As estações passaram, nossos caminhos cruzaram Tudo era tão bonito, até os pássaros cantavam O nosso amor, o nosso amor Você sorriu e o meu coração amiu Encantado pelo grande amor que agora descobriu Você e eu, foi Deus que uniu E a cada aproximação tentava disfarçar Mas a verdade é que eu não podia negar O nosso amor, o nosso amor E o seu rosto perseguia os meus pensamentos E a vontade de te ver a todo momento Me fez lembrar que você é tudo aquilo que eu queria Alguém pra sonhar E dividir alegrias e tristezas Alguém pra amar Olhar nos olhos e dizer valeu a pena te esperar Alguém pra sonhar E dividir alegrias e tristezas Alguém pra amar Olhar nos olhos e dizer valeu a pena te esperar As estações passaram, nossos caminhos cruzaram Tudo era tão bonito, até os pássaros cantavam O nosso amor O nosso amor Você sorriu e o meu coração amiu Encantado pelo grande amor que agora descobriu Você e eu, foi Deus que o uniu E a cada aproximação tentava disfarçar Mas a verdade é que eu não podia negar O nosso amor, o nosso amor E o seu rosto perseguia os meus pensamentos E a vontade de te ver a todo momento Me fez lembrar que você é tudo aquilo que eu queria Alguém pra sonhar e dividir alegrias e tristezas Alguém pra amar, olhar os olhos e dizer valeu a pena te esperar Alguém pra sonhar e dividir alegrias e tristezas Alguém pra amar, olhar os olhos e dizer valeu a pena te esperar E aí galera, pra quem não me conhece Meu nome é TN Segueto E hoje eu vim trazer uma música nova que eu fiz Em especial de Dia dos Namorados E eu quero dedicar essa música ao meu namorado Vitor Dias Feliz Dia dos Namorados E também a todos os apaixonados que estão assistindo esse vídeo Se você gostou não se esqueçam de ligar em gostei Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijão, fiquem com Deus Tchau